bom dia meus amigos meus amigos estou fazendo um vídeo aqui pra vocês meio rápido aqui são os galhos ali são a saveirinha que tá estou no alto de uma copa de uma árvore estou com uma escada é grande é pesada mas é boa tá e aqui a árvore tá encostado tudo na afiação tá vendo e nós faz essa luta do dia a dia eu sou aquele cara que você viu no vídeo do tiktok que estava aí você estava assistindo queria comentar com vocês que a gente é acostumado fazer o serviço louco desse jeito então o motor para mim não foi tão pesado quanto a minha necessidade de voltar retornar ao trabalho a saveirinha tá aí tá fumando que é um caipola mas eu quero conseguir ainda da volta por cima e ganhar dinheiro e apostar para vocês verem que a vida da gente às vezes não é fácil só que a gente não pode desistir